Olá pessoal, hoje vamos fazer a pintura desse vaso aqui vamos fazer todas as preparações aqui antes de fazer a pintura e também como fazer uma pintura que seja bem resistente e super fácil de fazer tá bom? essa peça aqui já está hipermeabilizada se você não sabe como hipermeabilizar, já tem o vídeo aí no canal de como que faz a hipermeabilização por dentro do vaso tá bom? a gente vai lixar apenas essa parte aqui, essas bordas aqui, tá bom? a borda do vaso, se você, se a sua peça não tiver com acabamento muito bom, tiver alguns carocinhos aí você pode dar uma lixada aí para retirar o excesso, tá bom? então primeiramente, como o vaso já está bem acabadinho, a gente vai fazer somente lixar a parte da boca e essa parte aqui também do fundo, onde geralmente fica algumas pequenas imperfeições, tá bom? só para a tinta ter uma aderência melhor se você usa forma, usa desmoldante na sua peça o ideal é você lixar a peça todinha, tá pessoal? para tirar aquela espécie de óleo que fica na peça isso faz com que a tinta não tenha tanta aderência na peça que você for pintar, beleza? depois você retira toda e qualquer poeira que tiver sobre a peça, tá bom? você pode usar inclusive um pano úmido, se você quiser para tirar essa poeira aí que ficar, beleza pessoal? então essas aí são as preparações antes de você fazer a pintura, tá? porque se fica a poeira, pessoal, a tinta não tem tanta aderência e pode soltar com mais facilidade então o ideal é você eliminar esses pós aí que ficar, beleza? e a gente vai usar essa tinta aqui, pessoal, muito boa tinta piso, específica para pintar superfícies de cimento, tá bom? então ela tem super aderência já fiz vídeos aí no canal sobre essa tinta, tá bom? a gente vai usar esse pigmento marrom e a tinta piso branca, tá? você pode ir em loja de materiais de construção tem esse pigmento de várias cores aí que você quiser e a tinta piso também o ideal é comprar tinta branca e aí você compra os pigmentos e faz as tonalidades que você quiser aí você mistura o pigmento na tinta não precisa colocar muito, tá, pessoal? se você colocar muito pigmento a tinta vai ficar soltando como se fosse um carimbo, tá bom? e coloca água a questão da água a tinta piso, no caso, é base de água, tá? eu só coloco água quando a tinta está muito dura já está grossa aí fica difícil de trabalhar mas enquanto ela ainda está nova eu costumo utilizar ela pura mesmo, tá bom? se você quiser acrescentar um pouco de água é mesmo nela tinta nova fica a seu critério aí também beleza, pessoal? então a tonalidade vai ser essa aqui vai ficar um marrom bem escuro uma cor bem legal aí para a gente pintar essa peça, tá bom? e essa tinta, pessoal ela não tem necessidade de você passar o selador antes, tá? porque ela tem uma aderência impressionante na peça então essa aqui é uma das melhores tintas para você pintar, tá bom? esse tipo de peça é fácil de trabalhar é a base d'água é fácil de limpar os materiais depois você pode lavar o vaso, inclusive, depois não tem problema eu já fiz vídeo aí no canal mostrando é que essa tinta é super resistente, tá bom? você pode deixar na chuva tranquilo, tá? no sol o importante mesmo da pintura, pessoal é a impermeabilização do vaso por dentro, tá bom? então a gente vai fazer o que? vamos passar primeiro uma demão na peça toda uma demão bem caprichada mesmo, tá? você vai tapando aí todos os furinhos coloca uma camada aí já para na segunda demão que você der já vem o acabamento final essa tinta aqui eu só passo duas demãos, tá? é muito econômica muito rápido de você fazer a pintura e também é barata essa tinta, tá, pessoal? aqui é um galão de 3 litros e meio em média 49 50 reais dá para você pintar aí muitas peças, tá bom? a gente concluiu aqui a primeira demão essa parte da boca eu vou virar ela depois para pintar, tá bom? então essa foi a demão importante, pessoal é esse tempinho aí que você espera secar você tampa a sua tinta, tá? eu uso esses potinhos aí de margarina que é muito bom para isso e dependendo do clima entre uma demão e outra geralmente leva uns 30 minutos mais ou menos você já pode aplicar a segunda demão, tá bom? depende muito se o tempo está seco no caso calor ou se o tempo está muito úmido no caso chuvoso, tá? então o clima também influencia nisso se você estiver pintando várias peças você não vai ter problema com isso enquanto vai secando a demão de um você vai pintando ali outros depois você volta é para fazer a segunda demão é o mesmo processo geralmente é isso que eu faço, tá? quando eu pego para fazer a pintura eu pego bastante vasos logo para fazer todos de uma só vez se você quiser fazer a pintura de várias cores obviamente você precisa de vários potinhos de tinta aí, tá bom? então é duas demãos já é o suficiente a gente vai virar a peça aí para fazer as duas demãos também nessa parte da boca aí do vaso que ficou faltando tá bom? é depois que a tinta secar ele ainda vai fechar um pouco essa cor aí se bem que essa cor já estaria bem legal mas vai ficar um marrom um pouco mais forte que esse, tá? e a questão da tonalidade da tinta você vai acrescentando aí aos poucos o pigmento marrom na tinta branca até você atingir aquela cor que você deseja e também tem as misturas das tintas você pode fazer várias cores aí viu como a cor já fechou mais um pouco agora a gente vai passar as duas demãos aí nessa parte da boca também como eu falei mesmo processo passa uma demão espera secar um pouquinho e vem com a segunda demão pra finalizar aí a pintura tá? e essa pintura aí pessoal você pode fazer tranquilo se você usar essa tinta fizer a hipermeabilização correta tem vídeos aí no canal de como que faz a hipermeabilização do vaso você não vai ter problema essa peça vai durar aí é bastante tempo sem estragar essa pintura tá? inclusive se você não quiser passar outra camada de proteção tipo resina ou verniz essa tinta por si só ela já é durável tá? você só vê que o acabamento dela é fosco dessa tinta aí tá? e aqui a gente vai pintar uma parte de dentro a gente não vai pintar o vaso todo por dentro só mais ou menos uns 5 centímetros aí dessa borda a gente faz a pintura tá? é só pra ficar um acabamento bonito aí quando colocar a terra dentro essa partezinha aí da boca ficar o acabamento legal essa cor já estaria muito bom pessoal é excelente não precisaria nem passar verniz ou resina tá? mas aqui a gente vai passar uma resina pra ficar aquele brilho bem legal resina para pisos e pedras tá pessoal? uma resina muito boa mesmo você pode pintar aí tranquilo que vai durar bastante essa pintura também então vai em loja de materiais de construção caso você tenha interesse e procure por resina para pisos pedras e telhas tá? uma resina muito boa super fácil de você trabalhar também é muito fácil de limpar os materiais depois que você utiliza tá legal? essas coisas aí também são muito importantes eu prefiro sempre os produtos à base de água tá? essas resinas verniz também é muito bom você utilizar a base de água porque facilita aí na hora de você limpar os seus materiais e também geralmente não tem aquele cheiro forte tá? e tem basicamente a mesma proteção aí do que uma resina ou um verniz à base de solvente tá? você procura aí os mais que você se agrada as marcas que você preferir e compra tá? aqui a gente vai passar também duas demãos da resina pra dar aquela proteção bem legal e esse brilho aí fica excelente tá? tá aí pessoal uma pintura simples fácil de você fazer e fica bem legal eu gosto dessas cores aí que não se destaca muito a peça fica bem legal e também a planta que você coloca dentro do vaso é que tem que se destacar mais que o vaso tá legal pessoal? depois de pronto ficou assim eu espero mais ou menos uns três dias depois de feito a pintura pra poder colocar a planta dentro do vaso tá bom? já deu tempo da resina secar completamente eu espero que esse vídeo seja útil pra você em alguma coisa fiquem com Deus e até a próxima valeu pessoal forte abraço a todos aí